E que é essa? Bom, você teve aí 5, 6 anos de carreira na polícia, na rua. A gente conversou aqui um pouco antes em office, você falou que teve época que não tinha dia que você saiu e não tinha troca de tiro. Qual que foi a tua ocorrência que você achou mais tensa que tu pensou, porra, essa aí eu podia ter morrido mesmo? Cara, foram duas situações. Uma que uma calica caiu na minha cara e não explodiu. A calica... Calica? A calica da caseira que eles fazem com pedaleiras de bicicleta. Sabe aquelas pedaleiras que a gente coloca pra pessoa ficar... Pra pessoa ficar em pé no eixo da roda? Aham. Eles pegam aquilo dali, enchem de pólvora, tapam de um lado, colocam um pavio do outro, acendem e jogam. Eu tava deitado, abrigado atrás de um pote, dando tiro pra lá, na diagonal assim. Então os caras não tinham ângulo pra me acertar. Não satisfeitos, o que eles fizeram? Jogaram a granada, barroa de trás assim, caiu na minha frente. A sua arte confusou, o pavio apagou. Se não tivesse apagado, eu tava morto. Eu não estaria aqui pra contestar. Eu não tive tempo de reação, de levantar, correr, coisa do tipo. Tá lá no meu Instagram essa foto. Não teria ido no Maurício Meirelles. Não teria ido em lugar nenhum. Não teria ido ver minha família. E uma outra situação foi uma operação dentro do complexo do Alemão, também, onde a gente... Depois agradeceu, depois agradeceu a Deus. Não, eu só deveria, né? Deveria. Meu pai reclama muito, que eu devia orar mais. Teu pai é pastor, né? Meu pai é pastor, ele reclama um bocado. Tu não ora, mas tá te protegendo forte. Verdade. E a outra situação foi a seguinte, tinha uma localidade dentro do complexo do Alemão, que eles tinham, ainda existe, chamada Largo do Samba. E aí tinha um major, na época, o Major Zuma, um excelente profissional, diga-se, de passagem, e olha a cor de peito, poucos oficiais dentro da corporação, sendo bem franco. Porque a maioria dos policiais é aquilo, não são policiais, dos oficiais não são policiais. Eles são concursados, que têm uma função pública, de comando, mas que usam isso de maneira política ou de maneira para encher o bolso de dinheiro. E o Major Zuma, apesar de ser um excelente profissional, era maluco. Maluco, maluco. Ele falava assim, sabe aquela cena do topo de lixo? Vai morrer gente, coronel. Era a equipe do Major Zuma falando para ele, Major, vai morrer gente, Major, vai morrer gente, vai dar merda. E ele falava, não, problema, vamos embora, nosso serviço é esse, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí nessa localidade, Largo do Samba, era tão tranquilo para os vagabundos que eles ficavam jogando ping-pong com a cara nas costas. Eu tinha recebido a foto na época pelo pessoal da P2. Eles ficavam jogando ping-pong, cara, com a cara nas costas e tal, beleza. Nisso, o Major Zuma resolveu tomar essa localidade chamada Largo do Samba para instalar uma torre blindada lá, para que o policiamento pudesse começar dali. Porque o que ia acontecer? Para os policiais chegarem no Largo do Samba, tomavam muito tiro. Mas era muito tiro, muito tiro, muito tiro. E não conseguia avançar mais do que aquilo dali. Então, olha a pessoa, se eu tiver uma cabine blindada ali, onde os policiais ficam 24 horas, da base principal até o Largo do Samba, os policiais vão conseguir ir com tranquilidade. E aí, a partir do Largo do Samba, inicia-se um novo patrulhamento, aí sim, com um grau de dificuldade maior. E aí, nesse dia, fez-se uma operação no complexo do Alemão inteiro. O complexo do Alemão são três UPPs. Fazendinha, Alemão e Norbrasilia. E eu era da Fazendinha, que fazia divisa com a Norbrasilia. Cara, muitos policiais no terreno, e a bala voando firme, porque a ideia foi dispersar os criminosos, justamente, para o Largo do Samba ficar desprotegido. E, nesse dia, cara, a gente estava tomando muito tiro, muito tiro. E aí, eu descendo, não tinha como descer pela via principal de viatura. A gente veio por dentro dos becos. Mas alguém, algum cara lá embaixo, conseguiu ver a nossa posição, e ele de luneta ficou ajustando o tiro. E a gente percebia o tiro descendo, assim, chegando cada vez mais próximo. E aí, a gente ia mudando de posição, mudando de posição, até que a gente parou atrás de um muro. Quando a gente parou atrás desse muro, simplesmente o muro começou a explodir. Que o cara sabia que a gente estava atrás do muro, ele falou, vou furar o muro todo. E era um muro só de tijolinho, tijolinho vermelho. Puta merda. Fuzil 762, bal, 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 e o muro começando a explodir, eu deitei. De pistola, não tinha nem como ver, da onde o cara estava tirando. E eu falei, é, de pistola. Eram uns 12 policiais na equipe que estavam descendo de patrulha. Dois fuzis, sendo que um fuzil estava travando. O policial tinha que dar um tiro, tirar o carregador, dar um golpe, reinserir o carregador e dar um outro golpe. E eu deitei com a pistola sendo feita e o muro explodindo. Eu falei, caralho, maluco, vou morrer. Vou morrer aqui. Sabe aquela brincadeira de porradinha que a gente tem na infância? E aí chega uma hora que tu fica puto e fala assim, não vou brincar mais. Foi essa a sensação que eu tive. Eu queria simplesmente, literalmente, o que eu pensei em fazer foi tirar minha farda e descer de cueca, dar de maluco, descer de cueca. Tipo, não sou polícia não. A sensação foi horrível, horrível, horrível. E, cara, e assim, aí beleza. Foi muito tenso de, não tinha, porque eu não tinha onde me abrigar. Então, eu deitado no chão e o muro explodindo. E o que eu pensava que eu estava com 4 meses, 4, 5 meses na polícia. No Complexo de Alemano estava há um mês. Seria uma cena horrorosa tu descendo de cueca, hein? Só pra dar uma quebrada. Seria, seria concorda. Seria, seria. Ainda bem que tu não fez isso. Ainda bem que eu não fiz isso. Voltei. Mas aí, pra você ter uma noção. Aí a operação rolou. Os policiais conseguiram ocupar o arco do samba. Depois de um dia inteiro de tiroteio. E aí, beleza. Passaram uns 2, 3 meses fazendo obra no local pra instalar essa cabine. Porque tinha que preparar o terreno, né? Cabine pesada e tal. Aí, olha que interessante como é que os policiais trabalhavam lá. A gente ficava com uniforme de educação física. De colete. Pistola. E a enxada na mão. E mais uma equipe fazendo a segurança mesmo. Aí, do nada, eles tinham que largar. Dar a enxada, meter a mão na pistola e trocar tiro. Aí, trocava o tiro. E tal. E com os vagabundo corria. Aí, botava a pistola no couro e voltava pra enxada pra continuar a obra preparando o terreno. 2, 3 meses assim. Aí, beleza. Tá bom. O terreno está pronto pra colocar lá. Vamos botar a cabine lá. Os criminosos falaram. Não vai botar cabine nenhuma lá. Irmão, foi uma semana. Uma semana. A cabine indo até a metade do caminho no caminhão e voltando. Com bop, choque, core, baque, jite. Todas as siglas possíveis dentro do terreno. Uma semana, irmão. Uma semana. A cabine indo até o meio do caminho com o caminhão e voltando. Porque os caras falavam que não ia deixar. Você tem ideia do que é o bop, choque, core, baque. Todos os baterões especializados estavam ali. E foi uma semana tentando todos os dias. Seguidos. Eu sei que nessa semana morreram 9 moradores. 9 moradores e um criminoso só. 3 policiais do bop baleado. Os 2 do choque. 5 de UPP. Talvez um da core. Irmão, ele foi um inferno. Uma semana de inferno. Aí, hoje, a torre está lá. Está funcionando. Os policiais ficam lá. Só que assim. O policial chega para assumir o serviço. Aí, ele vai na base. Se equipa. Aí, ele avança até um determinado ponto. Aí, para a viatura. Aí, desce a viatura. Começa o patrulhamento a pé. Aí, troca tiro durante esse patrulhamento. Aí, vai trocando tiro. Chega na base. Aí, bate na base. Abre aí. Aí, o pessoal abre. Aí, tá bom. Agora é a sua vez. Aí, os policiais ficam lá na base. Voltam trocando tiro até chegar na viatura. Caralho. Para que serve essa base? Para gastar munição todos os dias, irmão. Que é todo dia. Todo dia. Os policiais vão até essa base trocando tiro e voltam trocando tiro. Adiantou de nada. Infelizmente. A ideia era boa. A ideia era boa. Só que assim. Como o Major Zuma tentou, mas não teve suporte de outras áreas da instituição. Questões de inteligência, questões de logística, questões de equipamento. Os criminosos simplesmente falaram. Irmão, o Tânio se colocou isso aí é todo. O território ainda é nosso. Hoje, não se anda 10%, 15% de uma favela com o PP. O PP está ali de fachada hoje. Hoje, a maioria, a maioria não, acho que todas hoje estão de fachada. Caramba. Serve de nada, serve de nada. Tu não consegue entrar no meu PP hoje e falar assim, ah, estou me sentindo seguro. Você olha a cara dos policiais, tu percebe que os policiais estão atentos, estão num momento de tensão. Então, você percebe, cara, se sobrar tempo, eu queria te levar para conhecer algumas bases aqui de UPP, se sobrar tempo, nessa sua estadia no Rio. Tem base de UPP que tu olha, que parece trincheira de guerra. Trincheira, trincheira mesmo. Bora trocar tiro na RJ, gastar minha munição. Tijolo de concreto com concreto dentro. Botar minha TS-9 para trabalhar. É bizarro, é bizarro. Entendeu? É bizarro, tudo furado. Cara, condições horrorosas. E o policial só pode ir até determinada esquina. Se ele passar daquela esquina, a bala vai voar. Que pacificação é essa? Não tem mais pacificação. Não tem. Não existe.